Chega de amargura Só a banha mais uma vez mais forte, vai! Chega de amargura Eu quero ouvir só a maquitura Se nada que tiver alguém vai dar Eu vou brigar com o Jacky Você é o Jacky da manhã Se eu vou achar por hoje Vou ouvir todas as vezes em rua Se eu vou achar por hoje 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 Vou ouvir todas as vezes em rua Eu vou achar por hoje 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 A luta é muita barba, a luta é muita barba E a força é muita gente, mas que não mora, é muita gente, mas que não é muita gente Chega de amargura, só a barba e dura, só a barba e dura Chega de amargura, só a barba e dura, só a barba e dura Chega de amargura, só a barba e dura, só a barba e dura Chega de amargura, só a barba e dura A gente chega de amargura Só para atar e curar Só para atar e curar Chega de amargura Só para atar e curar Só para atar e curar Só para atar e curar O nosso exército de Jesus Chega de amargura Só para atar e curar Só para atar e curar Chega de amargura Só para atar e curar 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 Mãe dos caloposas Mãe dos calopacas Mãe dos calop A CIDADE NO BRASIL